Terça-feira, dia 30 de março, mais uma edição do Conecta que você acompanha pela TVA ou pelo YouTube e também pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. A gente hoje começa a falar sobre uma das reuniões de comissões que aconteceu na manhã desta terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça. Daqui a pouquinho no plenário começa a Comissão de Transportes, a reunião da comissão. Eles estão lá se preparando e a qualquer momento a gente vai para lá. Mas antes vamos conversar um pouquinho com Marcelo Espinosa, jornalista da Agência L. Marcelo, projetos importantes foram deliberados nesta manhã na Comissão de Constituição e Justiça, certo? Boa tarde. Boa tarde, Suelen. Boa tarde a quem nos acompanha por todas as nossas mídias. De fato, hoje a Comissão de Constituição e Justiça se reuniu, como faz todas as manhãs de terça-feira, e deu enfoque a projetos que tratam de direitos das mulheres. Projetos que não só tratam de direitos, mas que também buscam ações para coibir a violência doméstica, a violência contra a mulher. Nesse sentido, foram aprovados pela CCJ quatro projetos de lei que tratam desse assunto. Uma reivindicação da própria bancada feminina, que é uma bancada bem articulada, no sentido de tentar ampliar esses direitos das mulheres. Um dos projetos prevê, inclusive, o ressarcimento, ou seja, o acolhimento do Estado no que diz respeito às cirurgias plásticas de correção, seria isso, Marcelo? Exatamente. Esse projeto, ele trata a respeito, é um projeto bem interessante porque a gente tem uma situação de mulheres que são vítimas de agressão e não tem condições de reparar eventuais agressões físicas que sofrem. A agressão psicológica é a pior de todas, mas a agressão física, a marca, a cicatriz que fica, essa também só piora a questão psicológica. Por isso, esse projeto que busca aí, na realidade, dar esse apoio para a mulher que eventualmente for vítima de violência, tiver alguma agressão, poderá recorrer ao Estado para ter a cirurgia reparadora nesse sentido. É um projeto que ainda está na Comissão de Constituição e Justiça, tem que passar por outras comissões para poder vir aqui para plenário, para aí poder, de repente, ouvir a lei. Neste, esse projeto está sendo relatado pela deputada Paulinha e, como disse o Marcelo, ele tem uma série de etapas, mas já existe uma primeira apresentação, uma primeira aprovação por parte dos membros da Comissão de Constituição e Justiça. Outros projetos também foram deliberados, né, Marcelo? Nós temos, por exemplo, um projeto do deputado Kennedy Nunes, que dispõe sobre a exibição de campanha de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher nos eventos que são realizados ou patrocinados pelo governo do Estado de Santa Catarina. Esse projeto teve a relatoria do deputado Maurício Scudilar e também foi aprovado pela CCJ. Então, a gente vai continuar falando sobre os projetos que foram deliberados na Comissão de Constituição e Justiça na manhã desta terça-feira. Também teve a Comissão de Saúde durante a manhã à Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, que acabou agora há pouquinho, tinha começado ali por volta das 13 horas, mas agora a gente vai direto ao plenário com o deputado João Amin, presidente da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano e daqui a pouco a gente volta antes da sessão. Vamos agora à Comissão de Transportes. A primeira ordem da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, conforme pauta encaminhada aos senhores deputados, temos para apreciar os seguintes requerimentos, mas antes disso, cumprimento o deputado Milton Obos, deputado Marcos Vieira, que são integrantes da comissão e cumprimento e já agradeço o deputado Ismael e o deputado Sareta, que substituem alguns dos membros da comissão para que nós possamos apreciar esses três requerimentos. O primeiro requerimento, de autoria do deputado Marcos Vieira, solicita a realização de audiência pública virtual em conjunto com a Comissão de Finanças e Tributação para o dia 31 de março de 2021, 9h30 da manhã, para debater o seguinte assunto. A situação de cancelamentos dos voos Chapecó-Florianópolis-Chapecó, que afeta diretamente os setores produtivos importantes do Estado e inviabiliza a locomoção dos cidadãos. Coloco em discussão, não sei se o deputado Marcos Vieira gostaria de fazer uso da palavra. Gostaria sim, senhor presidente. Quero me manifestar, se você me permitir. Por favor, deputado Marcos Vieira, com a palavra. Quero lhe cumprimentar, deputado João Amin, cumprimentar os demais membros da Comissão de Transportes na Assembleia Legislativa e dizer que essa audiência pública, de forma conjunta, que estamos requerendo, é extremamente importante. Pois é sabido de todos que Chapecó já se transformou na quinta mais importante cidade de Santa Catarina. E nos últimos anos, vinha crescendo a participação das companhias aéreas, tendo Chapecó como base. E destino em Florianópolis, evidentemente, em Porto Alegre, em São Paulo, Rio de Janeiro e outros destinos no Brasil inteiro. Nós, aqui na Assembleia Legislativa, aprovamos, em final de 2019, projeto de lei, aliás, em junho de 2019, projeto de lei, que, se não me falo a memória, é o 762 ou 763, que concedeu benefício fiscal às companhias aéreas, diminuindo sensivelmente o ICMS da querosene e de aviação. O deputado Milton Lopes acompanhou muito de perto e nós, de forma conjunta, fizemos uma emenda escalonando, conforme a quantidade de voos das companhias aéreas. Então, foi feita uma emenda, com várias mãos, de acordo do governo do Estado. A plenária aprovou e o governo do Estado sancionou a emenda aprovada na Assembleia Legislativa. Bom, bem, de lá para cá, infelizmente, o governo, o Poder Executivo, não fez nenhum acordo com nenhuma companhia aérea para que fosse usado o benefício e, por consequência, aumentar os voos em Santa Catarina, seja com saídas de Florianópolis, de Jaguaruna, de Navegantes, Joinville, Lages, Chapecó, enfim. Então, não houve qualquer tipo de acordo. O que nos surpreendeu é que, de 12 meses para cá, foi se diminuindo a frequência Chapecó-Florianópolis e Florianópolis-Chapecó, mas aumentou-se a frequência Chapecó-São Paulo, inclusive para os três aeroportos, de Campinas, o de Congonhas e o de Guarulhos. Mas agora, nesse ano, no final do mês de fevereiro, chegou-nos a notícia de que a Azul, que já havia cancelado um voo Chapecó-Florianópolis-Chapecó, estaria na iminência de cancelar o seu segundo voo. E aí, como outra companhia aérea também já não operava mais Florianópolis, nós ficaríamos sem essa opção para Chapecó, de um voo direto, que leva 45, 50 minutos, no máximo uma hora. E aí, a solução seria sempre Chapecó-São Paulo-Florianópolis. E eu ainda, na semana retrasada, acabei fazendo esse trecho Chapecó-São Paulo-Chapecó. E o voo se iniciou em Chapecó por volta de 9h40 da manhã e só cheguei em Florianópolis exatamente às 15h. Então, é um período longo, uma conexão longa, descabida, e que traz sérios prejuízos para a Sena da Catarina. Então, como o ano passado também o governo entendeu que devesse ser revogado o dispositivo da concessão de benefício fiscal, ou seja, redução do ICMS para as companhias aéreas, ou seja, dar liberdade para o governo negociar da forma que entender melhor, e esta casa autorizou o Poder Executivo a fazer o melhor, então, hoje nós estamos aí num língu sem saber o que ia acontecer. Razão para cá, senhor presidente. Por exemplo, sugerimos a realização dessa audiência pública para tratarmos dessa questão. Como envolve logística de transporte aéreo, então, nada melhor de nós termos também a presença dos deputados da Comissão de Transporte, até porque também estamos convidando o secretário de Transporte, o secretário da Fazenda, o secretário da Casa Civil e o secretário do Movimento Sustentável. Então, é muito importante, além das companhias aéreas, para participar. A Azul, infelizmente, já mandou um comunicado que não participará. Mas é importante nós debatermos, pelo menos com o governo, para sabermos efetivamente qual a política que o governo está implantando. Inclusive, o da Secretaria de Índicos, que dura para saber qual a logística que está montando no sentido de trazer mais voos para a Santa Catarina. Então, esses são os meus comentários. E solicito a todos que reconheçam da importância dessa audiência pública e possamos aprovar e realizar de forma conjunta amanhã. Aproveitando... Era a minha manifestação, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcos Vieira. Aproveitando, já que nós temos daqui a pouco sessão e pelo adiantar da hora, eu coloco, além desse requerimento discutido pelo deputado Marcos Vieira, coloco em conjunto o requerimento aprovado, o requerimento de autoria do deputado Ivan Nats, para a realização de audiência pública também, para ouvir a população, as entidades de classe, prefeitos, vereadores do município de Luiz Alves, Massaranduba, Blumenau, sobre o início da execução das obras de implantação e pavimentação da SC 404, os trechos compreendidos entre Luiz Alves e em trocamento com a SC, e também requerimento de autoria da Câmara de Vereadores de Imaruí, por indicação do vereador Leandro Jeremias, para a realização de audiência pública, em data e horário a ser definido, para discutir a pavimentação das rodovias SCs 436 e 437, situadas no município de Imaruí, já anunciando a presença também do deputado Ivan Nats. Coloco os três recolhimentos que já estão em discussão, continuam em discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado, faço mais um registro agradecendo ao deputado Ismael e ao deputado Sareta, que viabilizaram a execução dessa reunião da Comissão de Transporte. Não havendo mais o que discutir e nem assuntos a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado. Encerrada a Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, que deliberaram ali alguns requerimentos, mas antes de voltar sobre esse assunto da Comissão de Transportes, nós vamos continuar conversando com o Marcelo sobre o que foi aprovado na manhã desta terça-feira aqui na Assembleia, na Comissão de Constituição e Justiça. A gente falou sobre alguns projetos relacionados à questão da proteção da mulher, como o da deputada Adeluca, né Marcelo? São quatro projetos, agora com mais calma a gente vai detalhar o projeto 83-2019 da deputada Adeluca, que autoriza o governo a realizar gratuitamente cirurgia plástica reparadora de sequelas em mulheres vítimas de violência. E esse projeto foi relatado pela deputada Paulinha. Também foi aprovado o projeto 79-2018 do deputado Rodrigo Minotto, que institui o programa Maria da Penha Vai à Escola, para sensibilizar a comunidade escolar a respeito da importância dessa lei. Ainda o projeto de resolução da mesa da Assembleia, que trata da criação da Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa. E como falamos, o projeto do deputado Querno de Nunes, que trata de campanha de conscientização sobre a violência contra a mulher. Antes de falar um pouquinho mais sobre o que vai acontecer daqui a pouco na Assembleia Legislativa, nós vamos conversar com o Lucas e dar um giro rápido aí na movimentação das redes sociais da Assembleia Legislativa. Boa tarde, Lucas. Tudo bem? Tudo bem, querido? Oi, tudo bem? Você que nos acompanha. Então, hoje a gente vai ficar com o quadro Deputado na Rede, que vai ser a vez da Ana Campanholo. Ana Campanholo, ela foi escolhida líder no começo, na Assembleia, no começo, logo depois do começo dos trabalhos, são os líderes das bancadas. E ela foi escolhida, líder de uma bancada aí com 10 deputados, alguns deputados do PSL e também do PL. Então, ela fez uma postagem bem interessante sobre isso. Você pode checar nas redes dela. O Instagram dela é Ana Campanholo. Valeu. Ok, Lucas. Então, você pode acompanhar lá. O Lucas vai continuar aqui na redação, na diretoria de comunicação social, acompanhando a movimentação dessa interação das pessoas, da população catarinense com os deputados e com o Parlamento Estadual. Como eu falei, a gente voltou há pouco da reunião da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa, que agora definiu a participação conjunta com a Comissão de Finanças para a audiência de amanhã, né, Marcelo? Suelen, a audiência está confirmada para amanhã, pela manhã, com transmissão do TVA, das nossas redes sociais, conjunta entre a Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano para tratar de um assunto que a gente vem falando aqui já há algum tempo, que é o fim dos voos direto ou a suspensão, vamos dizer assim, dos voos diretos entre Chapecó e Florianópolis, ou vice-versa, que está realmente mobilizando a casa, prejudicando muito a economia de Chapecó, motivo de muita reclamação lá do Oeste, muita gente que depende não só pela questão econômica, mas também pela questão de tratamento de saúde aqui na capital, enfim, é realmente um transforme muito grande você ter que se deslocar para uma cidade como Campinas ou Guarulhos para poder vir depois de avião para cá. Chega a demorar oito horas quase todo esse trânsito, sendo que o voo direto é uma hora. É um voo da Azul, né, que foi cancelado e que não está tendo, né, na verdade não tem hoje, né? É, na realidade, antigamente nós tínhamos até mais opções de voo, a Azul, a Gol tinha voo, a Bianca ainda quando existia, só que em virtude da pandemia isso foi restrito ao máximo e agora uma situação bem delicada, a Azul já deu a entender que deve retomar esses voos quando a situação da pandemia der uma melhorada, mas os deputados têm pressa porque, afinal, é uma rota muito importante aqui no Estado. E se você quiser acompanhar, como o Marcelo falou, a audiência pública acontece amanhã a partir das nove horas, você consegue acompanhar aqui pela TVA ou pelo YouTube e pelas redes sociais, basta buscar aí arroba Assembleia SC. Além disso, amanhã vai ser um dia um tanto quanto movimentado, digamos, a gente vai ter um evento aqui também logo pela manhã com a governadora Daniela Reiner, né Marcelo? É, está prevista a entrega de viaturas da Polícia Militar, inicialmente estava prevista com a presença do governador Carlos Moisés, mas houve essa troca hoje no comando em virtude da aprovação do julgamento do governador na última sexta-feira, então nós teremos esse evento aqui na Assembleia, a entrega de viaturas da Polícia Militar para, enfim, para várias cidades aí que foram beneficiadas com esses veículos, um evento que vai acontecer aqui na frente da Assembleia no período da manhã. E além disso, a gente também vai dar, vamos dar mais, ah o Lucas está aqui de volta, deixa eu dar mais um giro aí nas redes, obrigada Lucas, o Lucas foi na redação e voltou, obrigada, o que tem de novo aí para nós, para o pessoal interagir? Hoje a gente vai dar um destaque de uma postagem que a gente fez a respeito de um, perguntando a sua opinião a respeito de um projeto que ele proíbe a captura e comercialização da garopa por meio de caça esportiva em Santa Catarina, então esse projeto foi bem interessante, o projeto prevê inclusive multa por peixe, multa de 500 reais por peixe, a garopa, para quem não sabe aí, é uma espécie ameaçada em extinção e o projeto visa justamente preservar a garopa. Esse projeto foi interessante porque ele gerou bastante debate, inclusive dos praticantes de caça esportiva, esse é do deputado Ivan Ates, então inclusive ele gerou esse debate, o pessoal que pratica caça esportiva, que é a pesca submarina, entrou também no debate, deu um debate bem interessante, se você quiser acompanhar, é Facebook e Instagram, arroba Assembleia SC. Obrigada, Lucas. Santa Catarina é considerado um dos melhores lugares para a prática desse tipo de pesca, que é a pesca submarina, tem bastante praticante aqui no estado. E também tem a questão aqui em Santa Catarina, que é bastante respeitada, que são os defesos, né, Marcelo, não só em Santa Catarina, no país inteiro, mas obviamente o nosso estado é um estado litorâneo, tem o defeso da tainha, enfim, o defeso de algumas espécies, que é bastante respeitado. Eu vou voltar com o Marcelo, que hoje pela manhã a gente já mostrou para vocês a CCJ, a Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, que aconteceu agora um pouquinho, né, e nós também tivemos logo cedo, acho que por volta das nove da manhã, a realização da reunião da Comissão de Saúde, que quem preside é o deputado Sareta, do PT, e eles falaram sobre, obviamente, não tem como não falar, né, a questão da pandemia da Covid-19, né, Marcelo? Sim, Suellen, de novo, a preocupação com o que está acontecendo no país todo, aqui em Santa Catarina, já há algumas semanas, com falta de leito de UTI, segundo cálculos do estado, em algumas regiões, somando todo o estado, já passou de 400 pessoas na fila de espera por um leito de UTI. E a preocupação dos deputados agora é com o desabastecimento de medicamentos e insumos que são utilizados nos tratamentos de pacientes com Covid, além, é claro, do planejamento e do cronograma para a compra de vacinas e também esse problema da falta de leitos de UTI. Tudo isso foi discutido hoje na Comissão de Saúde, está sendo praticamente a pauta principal, se não a única da Comissão de Saúde, até porque não tem outra coisa a não ser discutir nessa área que seja isso. Realmente essa ameaça, esse perigo que tem a Covid de colapsar, vamos dizer assim, nossa rede, tanto a pública quanto a privada e a Comissão de Saúde está empenhada em buscar soluções para que o estado atravesse esse momento difícil. Importante também salientar que foi sancionado aquele projeto que nós falamos aqui na semana passada do deputado Neu de Sareta do PT, que é o projeto que autoriza o estado a fazer a compra de vacinas, o estado, enfim, até outras entidades, né, Marcelo? Então o governador do estado, até então o governador Moisés, foi na última sexta-feira, ele sancionou esse projeto. Isso permite que a partir de algum momento que a nível nacional estiver autorizada, estiver uma eficácia mínima global de 50%, essa vacina pode ser adquirida, né, Marcelo? É, o que o projeto do deputado Sareta, que agora virou lei, estabelece, é que Santa Catarina está recebendo o aval da Assembleia Legislativa para, se necessário, e vai ser necessário em algum momento, talvez, fazer a aquisição dessas vacinas. Algo que já foi permitido pelo Supremo Tribunal Federal e também pelo Congresso Nacional, que tem discutido projetos nesse sentido. Não só projetos com relação aos estados e municípios adquirirem diretamente a vacina, mas também a iniciativa privada fazer a aquisição dessas vacinas. É algo que está constantemente sendo discutido ali no Congresso Nacional. A gente acredita que essa autorização da Assembleia é muito importante, porque mostra que no parlamento o governo do estado tem o apoio dos deputados para fazer a aquisição de vacinas de forma direta. Há muita polêmica aí sobre se isso não deve ser centralizado no governo federal. Atualmente o governo federal diz que ele tem essa competência, muito em função da escassez de vacinas. Mas a tendência é que nos próximos meses, com a aprovação de um número maior de vacinas e com a produção maior, inclusive a possibilidade de produção de uma vacina aqui no Brasil, a Butanvac, do Instituto Butantan, e outras que estão sendo vistas, como por exemplo, uma vacina da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, que haja uma disponibilidade maior. E aí a iniciativa privada, os estados, os municípios vão poder fazer a aquisição desse produto sem atrapalhar o projeto, o programa de compras do governo federal. O que o Marcelo falou é extremamente importante, na verdade o projeto aprovado pelos deputados dá uma ferramenta, deixa aberto ao Estado, que assim que abrir essa possibilidade ele possa dar esse passo sem nenhum problema de legalidade, digamos assim. Ele está totalmente autorizado a fazer essa aquisição caso seja realmente permitida. Eu vou mudar um pouquinho de assunto, ontem teve um debate importante também na Assembleia Legislativa, que trata sobre questão de saúde, mas de um público, digamos assim, específico, que é o pessoal que trabalha em frigoríficos. Existe uma normativa sendo reavaliada e que trata da questão do descanso térmico. É uma espécie de descanso de quando a pessoa que está aqui lidando no frigorífico gelado, ela tem um período para depois ir para o seu ambiente, ou seja, para a rua, enfim, para o estacionamento. E parece que eles estão revendo essa questão, diminuindo esse tempo do descanso térmico, né, Marcelo? Isso foi tema de uma audiência pública da Comissão de Saúde, realizada ontem à tarde a pedido da deputada Luciana Carminati. O problema está em duas normas. A norma regulamentadora 36, que trata da segurança da saúde do trabalho dentro dos frigoríficos, e um projeto de lei de 2001, que está em tramitação no Congresso, que altera o artigo da CLT, que trata justamente desse descanso térmico, dessa pausa térmica. Na comissão, ficou acertado de que a Assembleia Legislativa ficará em cima para não permitir que haja nenhum tipo de recuo nesses direitos que foram adquiridos, foram garantidos pelos trabalhadores do setor frigorífico. Mais informações você pode acessar lá na Agência L, no site da Assembleia Legislativa, lesc.sc.gov.br. Mas como vocês podem perceber, estamos dando início agora à sessão ordinária desta terça-feira com o presidente Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa. Então vamos acompanhar a sessão. Uma boa tarde para você.